Faz carros, eu também faço carros. Road trip! To Farima! Mas é do teu lugar. Não... Acho que há umas coisas que eu posso fazer em edição, que eu posso acelerar o vídeo, sabias? Tipo... Fazer tudo mais rápido. Acho que vão fazer isso com estes. Aí, dois carros! Mais, mais para a frente! Vamos ver, aqui é um mar. Essa é a forest que eu vou, pessoal. Near a igreja. Essa grande forest. Enjoy the ride, my people. Olha só. O telefone está muito melhor agora. Vamos tirar a felicidade. Ai, esqueci-me da comida. Ai, não, está dentro do saco. Ai, trouxe o kek. Cinco vezes assim. Tem muita coisa. Tu achas? Sim. São muitos oceanos. E as bestias? Vem fruta. Vem fruta. Vem fruta querendo tanto. Não acabamos não, né? Não sei, mas para viagem, para a volta e tudo. Vamos ver. Olha aqui. Olha aqui é o coiço é um... Tainha. E ali é o... Outlet. Outlet? Esse é de uma massa... Aqui é direito? Não, não é direito Dirige, olha Aqui é É um bocadinho de sensação É? Sim A vista Estamos a pegar uma boa velocidade A mãe vai ficar aqui E o bebê dele vai quiser Vai ficar aqui E nós os dois ficamos aqui E o bebê ficou aqui E o bebê ficou aqui Mãe Olha, eu não sei se aqui A mãe sabe-se, como a tua bebê quiser A bebê vai ficar aqui É o teu bocadinho Agora isto aqui, estamos a chegar a Crijó Tá? E ali à frente Onde é a autostrada, é onde eu gosto de ir Não, é uma menina Sempre, eu não sei se calma Sim É uma mancha Não, 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 não Não, não, não Não, não é Não é lindo? Como é que eu te faço? Toda a gente pode apanhar o que quiser lindo, tá? Isto é para parar. É. Porquê que saiu sem eu ter pedido? Isto. Será que é o AI? Será que é as câmeras? Será que é as câmeras? Sim, lá sempre. É verdade. Quero as olhas de palhaço visto a ultrapassar o lado da direita. Já sei que não posso virar assim muito rápido. Isso é como um palhaço. Não dá pra ver. Audição Não dá pra ver. Minha noite. Ficca a fioz Ficca Ficca Não é pouco, mas risco e fobola. Ah, estou cheio. Claro que sei. Esqueces que vem muito muito bem de jogos. Não incomoda assim? Não incomoda-se. Não há nada para riscos. Esse carro pulir. É plástico. Hã? É plástico. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.